Não tem certeza do que ele necessita. Resta-nos afinar nossa percepção e auxiliá-lo para que assim ele volte a comprar conosco e ajude a manter a nossa organização de pé. Pois em uma época cada vez mais difícil de manter os clientes, cometer erros simples de serem evitados provocam colapsos em qualquer tipo de organização. Ao término do estudo desse capítulo, observamos certas situações do atendimento que devem ser abolidas se quisermos manter nossos clientes comprando nossos produtos. Devemos observar as dicas sobre o que o nosso consumidor realmente quer. Entregando o que ele necessita, fica mais fácil manter sua atenção em nossos produtos.